A posse da nova diretoria do Goiânia Convention Bureau aconteceu nesta quinta-feira. A presidente destacou o papel da entidade. A nossa missão principal é captação de eventos, é fomentar o turismo da nossa cidade, divulgar o que nós temos, as nossas potencialidades. Não só a Goiânia, que acaba isso que abrange também o nosso estado, os demais municípios. Com a pandemia, o trabalho do Convention Bureau ficou ainda mais importante. O nosso desafio é resgatar todo o ânimo do que nós tivemos, do impacto que nós tivemos nessa pandemia no nosso setor de eventos e turismo. Tivemos dois anos difíceis de muitas empresas que acabaram com seus negócios, mas que agora a gente tem a intenção de captar mais eventos, trazer novidades para a nossa cidade, reanimar os nossos associados, cuidar do bem receber também da nossa cidade. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, acompanhou a posse e destacou a retomada dos eventos na capital. Já tivemos agora a retomada do esporte, tivemos a retomada também cultural, estamos preparando para a retomada econômica, que será provavelmente ainda esta semana, ou início da próxima semana, e também o turismo, também é uma retomada muito importante, faz parte da economia da nossa cidade. Ele também ressaltou que o setor de eventos conta hoje com um incentivo fiscal. Goiânia tinha o maior ISS do Brasil, era 5%, hoje nós temos o menor ISS do Brasil, que são 2%. Isso para poder trazer vantagens à nossa cidade, para grandes eventos, grandes negócios, culturais, empresariais. O governo do estado também incentiva a retomada de eventos e investimentos no turismo em todos os municípios. O governador Ronaldo Caiado, junto com a prefeitura de Goiânia, quer investir nesse setor, sabendo que o Convêncio virou a importância da geração de emprego nessa retomada da economia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.